Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui um vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Lembrando, tem uma playlist de Power Metal nacional aqui, simplesmente fantástica, tá aqui na descrição do vídeo. E nosso mês de julho, o mês do rock, dia 4, eu falo sempre de uma banda que eu curto e o álbum que eu mais curto dessa banda, vídeo um pouco mais curtinho. E este dia é o dia do Gamma Ray. Aqui para vocês, o álbum que eu mais curto é o Land of the Free. Gamma Ray é a banda do Ken Hansen, saiu do Halloween e formou esta simplesmente banda maravilhosa. Esse aqui é o quarto álbum, apesar que também o Primal Fear, se você for analisar, saiu dessa banda também. Vou falar de Primal Fear aqui também nos vídeos, certo? Para você que curte um bom Power Metal, o Gamma Ray é uma pedida simplesmente fantástica. Para quem não sabe, o Ken Hansen, para mim, é considerado o pai do Gamma Ray. Uma banda alemã também, certo? Tem todo esse contexto de Power Metal simplesmente fantástico e maravilhoso. E para você, na sua opinião, qual é o melhor CD do Gamma Ray? Escreva aqui nos comentários, lembrando que todos os dias do mês de julho tem vídeo novo aqui no canal, às 19 horas, ok? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.